Olá pessoal, tranquilidade? Sejam bem-vindos ao canal Sônio Estúdios, meu nome é Washington e sejam bem-vindos à continuação do momento de nicho especial da casa Dote Perfumes, que é um programa que eu vou fazer juntamente com o José Silva do canal José Silva Perfumes e também com o Fred Rocha, o homem dos mil aromas, beleza? Não sei quando serão lançados cada um, mas a gente vai avisar cada um e serão lançados os vídeos simultaneamente para que vocês tenham a visão, o tipo de resenha diferente para o mesmo perfume, sendo uma visão minha, do José e do Fred, beleza? Antes de continuar com a nossa resenha aqui, com o nosso vídeo, já se inscreve no canal aqui embaixo, clica no sininho de notificações para ser avisado quando um vídeo nosso novo sair e também, claro, compartilhe e dê um like nos nossos vídeos, beleza? A fragrância que eu vou começar hoje, falando da linha Iceland Collection, é o perfume Nakin. Mas antes, o que é a linha Iceland Collection? A linha Iceland Collection, o nome Iceland, é um nome em inglês para um país chamado Islândia, que compõe ali os países da escandinava, os países nórdicos, né? E a linha Iceland traz toda uma cultura nórdica por trás, eu não diria tão mitológica, mas sim cultural, trazendo a questão das runas e também do idioma islandês para as fragrâncias da linha Iceland, beleza? Então, eu vou mostrar para vocês a fragrância que eu vou falar hoje, é a fragrância Nakin, né? Aqui é a caixa dela, o nome Nakin. A caixa, ela é bem semelhante à do Profusion, do primeiro perfume, da Dot, né? Tem essa proteçãozinha bem legal aqui, ó, né? Uma caixa muito bonita, muito bem construída. Cada perfume aqui tem uma imagem bem legal, e todas juntas formam uma imagem, né? Bem legal. O frasco de todos da linha são frascos assim. Assim como o Profusion, tem um furinho aqui, ó, você junta, fica assim. Um detalhe aqui, ó, né? Bem tradicional da cultura nórdica, Nakin. E embaixo aqui é a runa, e aqui atrás, Dot Perfumes, né? Um frasco bem legal. Um borrifador, claro, fantástico. Uma fragrância fenomenal. Fenomenal, uma fragrância fresca, versátil, mas ao mesmo tempo aquele toque de perfumaria de nicho. Mas antes de falar sobre a fragrância, falarei um pouco sobre o conceito por trás desta fragrância. Como vocês viram no vídeo anterior sobre o Profusion, quando você compra o perfume de nicho, nesse caso da Dot, você recebe esse cardzinho aqui, né? Esse cartão, né? Que explica um pouco sobre a fragrância, tá? Então, eu vou ler aqui pra vocês rapidinho, sem parecer monótono, claro, né? Nakin. Nakin é uma fragrância cítrica, verde e amadeirada. Então, já pode inspirar uma coisa aí na linha fougere, na linha fresca, na linha verde, herbal, bem legal. Em islandês, a palavra significa nu ou nua, né? Inspirado pela sensualidade natural da pele, Nakin manifesta a sensação de frescor da linda paisagem rasteira aberta e extremamente colorida deste país, que é a Islândia, tá? Tanto que Nakin é islandês, tá? Nakin brota da vegetação rasteira com frescor cítrico do limão siciliano e a destrigente verde do ruibarbo. Suas facetas mostram-se, aos poucos, quando o sopro de musgo de carvalho e musk texturais envolvem o olfato num clima úmido e aconchegante, né? Da mesma forma como acontece num passeio pela tundra, que é aquela vegetação nórdica. Tundra, pelos pequenos arbustos da floresta, em tom um toque frutal selvagem, surpreende ao ser descoberto. Sua faceta verde e confortável prolonga, graças às madeiras, como vetiver e sândalo, numa elegante, rica combinação de frescor e texturas naturais. Muito legal, né? Desculpa se eu não pude ler corretamente aqui, tá? Minha visão, minha visão tá um pouco ruim aqui, né? Mas o que tem nesse perfume? Saída. Uma saída de laranja, bergamota, calone, tarragon, menta espicada. Como no Profusion, alguns nomes de ingredientes vão estar com um nome em inglês, um nome diferente do que vocês conhecem, tá? Mas aqui tem, beleza, laranja e bergamota. Então tem aquela abertura cítrica e gostosa, só que eu não diria que é uma saída cítrica assim confortável. Ela é gostosa ao meu olfato, mas não é aquela cítrica assim convidativa, gostosa, né? Quase, que diríamos, cremosa, né? Ela é uma saída de laranja, bergamota, tem um calone que dá aquele ar de brisa, aquela coisa translúcida, né? E depois vem com o tarragon. O tarragon é o estragão, tá? E a menta espicada é o hortelã verde, basicamente. Então vocês têm uma abertura cítrica, né? Que já vai pro lado verde da fragrância. Então aí já dá uma coisa meio brisa numa floresta, você entrando numa floresta, assim, aquele vento chegando do mar, uma coisa bem legal. E eu diria bem nórdica, né? Se vocês verem nos filmes, né? Eu vou deixar aqui em cima algumas coisas de filmes, né? Com esse tema viking, esse tema de runas e documentários. Assim como tem muitas bandas, né? De rock, metal, que falam sobre esse tema de mitologia nórdica, de cultura nórdica, bem legal. Eu vou deixar depois algumas aqui em cima pra vocês darem uma olhada, tá? É que agora não vou me lembrar de algumas assim de cabeça pra não tornar o vídeo longo, tá? E no corpo da fragrância, depois de sua saída já cítrica e verde, Ela vai ficar mais verde com o ruibarbo, com o chá verde, com o coentro e o blueberry selvagem. Então aí temos um meio já bem verde, bem herbal, né? Que dá aquela coisa de mato. Não aquela coisa de mato parecendo, por exemplo, o arbo reserva. Mas sim um arbo tradicional, só que um pouquinho mais intenso e mais verde, tá? Então esse é um corpo bem verde, bem legal. E o fundo, claro, madeiras, né? É aí que a floresta fica. É interessante como esse perfume nos traz etapas de entrada numa floresta. Você entra na floresta, você sente a brisa do mar que estava atrás de você. Você respira essa brisa do mar, você sente a citricidade, você sente a menta que vem dos bosques, né? Aquela coisa verde e depois você adentra e vai ficando mais verde, mais intenso, né? Mais amargo, diria. E depois você tem lá no fundo, um fundo amadeirado, musgoso, úmido, que é composto pelo musgo de carvalho, pelo cedro da virgina, pelo patchouli e o vetiver. Ou seja, vocês vão ter aí um final amadeirado, né? E aquele amadeirado terroso também. Então vocês já estão no fundo da floresta, adentraram essa floresta que se chama Naquim, né? Bem legal como o tema, ele se envolve e se desenvolve na fragrância. Muito legal. Falando um pouco sobre conceitual, Naquim, todos os perfumes da linha A Estelante Collection, eles têm uma runa como tema. E a runa que dá tema aqui, a runa Naquim, é a runa Gera. Tá bem aqui, ó. Ele explica também aqui, tá? A runa Gera, né? É uma runa que representa um período produtivo, ganhos materiais, bem-estar, harmonia. Ela representa uma mudança e uma transição. É muito legal porque essa ideia de floresta, de nu, né? É uma ideia muito de mudança e de transição, sabe? Transição entre ser criança e ser adolescente, ser adolescente, ser adulto. Esse tipo de transição que a natureza nos passa, que nós nos esquecemos atualmente, mas que era muito comum nos nossos antepassados que viviam nas florestas, nas savanas, né? Então, bem legal. Essa é a runa que dá tema Naquim, a runa Gera, tá? Runas fazem parte do alfabeto nórdico, né? O alfabeto de letras e caracteres germânicos, dos povos germânicos. Mas, assim, mais em comum para os povos germânicos, das ilhas britânicas, são anglo-saxões, os alemães e os escadinavos, tá? O mais comum, mas conhecido até onde eu sei, é o escadinavo, né? O alfabeto escadinavo de runas, que é o futarque. No anglo-saxão é o futorque. Por que futarque ou fudarque? Futarque são as primeiras letras do alfabeto rúnico. Então, fica futarque, tá? Vocês podem ver isso em muitos filmes também de cultura nórdica. Eu acho que, em especial, atualmente, a série Vikings ou Vikings também tem, tá? Mas existe também um filme bem legal chamado O Décimo Terceiro Guerreiro, um filme com o Antônio Bandeiras, né? Legal, porque o Antônio Bandeiras tem tudo a ver com a perfumaria também, né? Então, vocês podem assistir também, que são filmes bem legais. E eu vou, depois, dar algumas dicas, de repente, fazer uma live especial sobre esses filmes, sobre filmes que dão tema para perfumes de forma geral, tá? Então, esse alfabeto rúnico gera, é uma runa do alfabeto rúnico chamado futarque, né? O alfabeto usado pelos povos nórdicos, em especial, claro, os Vikings, tá? Então, isso é bem legal e dá tema aqui para o perfume Nakim, da Dot Perfumes, tá? Então, o que eu posso dizer mais sobre a fragrância, né? Um frasco bem construído, um tema conceitual, uma fragrância bem diferente. E se você gosta de perfumes, por exemplo, da Natura, como o Mate Verde, gosta do Boticário, o Arbo ou o Arbo Reserva, vocês podem muito bem gostar dessa fragrância. E tem também o Humor, acho que é Paz e Humor, que também tem essa coisa fulger também, que vocês podem gostar. Então, se você gosta de fragrância verde, fragrância herbal e também com estoque fulger, vocês vão gostar bastante dessa fragrância. É uma fragrância totalmente diurna, tá? Vocês podem usar de manhã, tarde ou noite, tranquilamente. É uma fragrância bem fresca, né? Só que, ao usar de manhã, é bom dar uma controlada nas borrifadas, senão ela vai incomodar, né? Porque é bom, porque a perfumaria de nicho tem essa coisa. Ela tem uma grande projeção, uma silagem legal, é uma fixação aí na minha pele. Ela fica mais de 7 horas tranquilamente, então é bom ter um cuidado, né? Se você estiver num ambiente mais aberto, arrebenta. Agora, se você for entrar num transporte público fechado, e aí realmente dá uma, duas. De repente, chegando no trabalho, você pode dar mais uma, né? Porque como o frasco é pequeno, né? Dá pra transportar tranquilamente. Olha que frasco legal, né? Frasco bacana, né? Muito legal. Então, esse aqui foi o Nakin, perfume da Casa Dote, né? Especial da linha Iceland Collection. E no próximo vídeo eu falarei sobre o Rock, né? Que é outro perfume da Iceland Collection, que eu acredito que vocês também devam conhecer, né? É uma linha bem interessante. Se você ainda não adentrou a área de perfumaria de nicho, esse campo, né? Eu acho que a linha Dote é uma boa experimentação para entrada, para que vocês possam ter uma experimentação mais, assim, agradável de perfumes, para depois ir para os perfumes um pouco mais difíceis, beleza? Eu acho que é só isso, tá? Se faltou alguma coisa, depois vocês me comentem aqui embaixo no comentário. Se gostaram do vídeo, claro, dêem um like e compartilhem também. E nos vemos no próximo Momento de Nicho, aqui, especial da linha Dote. Começando pelo Profusion, agora o Nakin, e o próximo, o Rock. Beleza? Até a próxima, então. Muito obrigado. Tchau.